Música Esse minifilme deu atualização no criador O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição Um ótimo minifilme para vocês Eu desisto Ah, o que? O que aconteceu? Sinceramente, senhor Noel Em todos os meus anos de cuidadora Eu nunca tive um paciente Tão desprezível e arrogante como esse Espera, calma, senhorita Sabe, o senhor Levi é um pouquinho difícil de se lidar Entende? Um pouco difícil? Ele me humilhou de todas as formas possíveis Só por eu ter colocado um pouco de açúcar no café dele Ah, então ele fez isso Eu estou indo Calma, senhorita Por favor, não vá Se você ficar Eu posso te pagar o dobro do seu salário Sinto muito, senhor Noel Mas eu não tenho dignidade Não vou me submeter a mais humilhações Tenha um bom dia Pô, senhor Levi Você não acha que está pegando muito pesado com as suas cuidadoras? Já é a quarta cuidadora que você faz isso em um mês Nem um pouco Só estou sendo sincero Aliás, não é culpa minha se ela é incompetente Mas senhor, eu não posso ficar com você o dia inteiro Então contrate alguém que seja competente Oi, Rana Aconteceu alguma coisa? E desde quando precisa acontecer algo pra eu ligar pra minha melhor amiga, hein? Hum Desembucha logo, vai Tá legal Acabei de fazer algumas fotos pra enviar a uma agência de modelo Sério? Meu Deus, Rana Que incrível Não é? Um amigo meu tem uma tia que trabalha na agência de modelos Aí ele falou de mim pra ela E ela ficou curiosa E disse pra eu mandar fotos pra ela mostrar ao chefe da agência Rana, isso é incrível Você com certeza vai conseguir Você nasceu pra ser modelo, amiga Para, senão eu vou ficar sem graça Bom, e você? Ainda tentando arrumar outro emprego? Sim, mas tá meio difícil E a síndica onde eu moro já começou a cobrar o aluguel atrasado Se você quiser, eu te presto um pouco de dinheiro até você conseguir outro emprego Não, não é necessário não Você também precisa do dinheiro Você pode pedir aumento pro senhor Lia Tenho certeza que ele aceita Não, o senhor Lia já me deu aumento Eu não quero abusar da gentileza dele Eu vou arrumar outro emprego e vai dar tudo certo Você acha que consegue aumentar dois empregos? Mas é claro que sim Você me conhece É assim que se fala, garota Bom, eu vou passar aí pra gente tomar um café juntas Tá bom Até daqui a pouco, futura modelo Até, Misuke Então, sem ser o restaurante Aonde você trabalhou? Eu já trabalhei num supermercado como caixa Numa sorveteria como faxineira Num hotel e... Caramba, tem mais? Eu precisava de dinheiro pra terminar minha faculdade Então comecei a trabalhar no que vinha pela frente Misuke, se você continuar assim Vai ter mais empregos que a Barbie Ah, eu também trabalhei como cuidadora Cuidadora? É, eu cuidei de uma senhora de cadeira de rodas por dois meses Depois o neto dela veio e a buscou pra morar com ele Nossa Bom, acho que você não vai ter tanto problema Ah sim, pra encontrar outro emprego Bom, mas até agora nada, né? Relaxa Logo, logo a sorte sorri pra você Acho difícil Com licença, senhorita Você por acaso já trabalhou como cuidadora? Hum? Ah, sim, já Já trabalhei sim E você tem interesse de trabalhar com isso? Hum? Claro, com certeza Tá É que estou procurando há muito tempo alguém para cuidar do meu senhor Bom, acabou de encontrar Eu sou bem disposta e paciente Perfeito Você vai precisar Quero que você chegue na minha casa amanhã às sete da manhã Não se atrase, viu? Pode deixar Muito obrigada, senhor Eu prometo que vou dar o meu melhor Ah, espero Até mais, senhoritas Até Caramba Caramba, e não é que a sorte veio Não é? Bom, eu acho que é aqui Caramba, que mansão Tô começando a ficar nervosa Nossa, você acabou de chegar bem na hora Ah, como prometido, senhor Sem atrasos Ah, isso é muito bom Pode entrar Com licença Com licença Um acidente Alguns anos atrás E por conta disso Ele tem que passar por muitas cirurgias E amputar a perna Meu Deus Eu sinto muito Sabe Ele até consegue caminhar Mas ele acaba exagerando demais E isso dá uma dor muito absurda pra ele Ele não para de sentir dor E sofre demais E é por isso que eu preciso de uma cuidadora Para estar junto com ele a todo momento No que ele mais precisar Entendi Então, onde está o senhor Ah, mas você me surpreende cada dia, Noel Contratando uma criança Sabia que trabalho infantil é crime? Sim, Olivier Por favor Pera, criança Ele está falando de mim? Ah, com licença Mas eu sou maior de idade Não se preocupe, senhorita Ele está apenas brincando com sua cara Não é mesmo, senhor? Se você diz Ah, como você já percebeu Esse é o senhor que mora nessa casa Senhor, essa senhorita é Misuki A senhorita Mitsuki vai ser socorredora a partir de agora Ela não vai durar uma semana Acho que ele não gostou de mim Calma, não liga para isso Ele apenas diz essas coisas Para você se sentir incapacitada Eu entendo Deve ser difícil se adaptar a essa nova vida, né? Sim Isso mesmo Bom Pode ir conhecer na casa Eu já vou preparar as papeladas Tá bom Ai, essa casa é enorme Eu sinto que vou acabar me perdendo aqui Fecha a boca Senão você vai babar no meu carpete Ai, senhor Desculpe O senhor Noel disse para eu ir conhecendo a casa Não sei para que tanto esforço se você não vai durar muito tempo Ele realmente não me quer aqui Eu já percebi que o senhor não tem fé em mim Mas eu vou provar que posso ser capaz Você não faz ideia do quanto eu já ouvi isso Mas não vejo a hora de ver você tentar Criança Meu nome é Mitsuki, senhor E eu vou te mostrar que posso durar muito mais do que uma semana É o que vamos ver Criança Misuki 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 Ah, oi, Hanna Aconteceu alguma coisa? Eu é que pergunto Você está no mundo da lua ou o que? Ah, desculpa Eu só estava pensando no meu novo chefe Novo chefe? Então você conseguiu um emprego? Sim Amanhã é meu primeiro dia E por que você estava pensando no seu chefe? Não, então quer dizer que a senhorita Misuki estava pensando em mim? Assim eu fico com vergonha Não Não é você É o outro chefe dela Como assim? Outro chefe Ah, eu acabei esquecendo de te contar Eu vou começar a trabalhar como cuidadora a partir de amanhã Misuki, se for por causa de dinheiro, você sabe que pode me pedir, eu te dou aumento Não é necessário, senhor Lian Além do mais, não é justo só eu ganhar aumento Mas Não precisa se preocupar, senhor Lian Eu começo às sete horas e termino às oito e meia da noite Às nove horas eu já vou estar aqui no restaurante Você sabe que mesmo assim eu fico preocupado Afinal, você vai cuidar de um homem e você sabe como os homens de hoje em dia são Obrigada por se preocupar, mas está tudo sob controle Tudo bem, eu vou confiar em você Sabe que eu gosto muito de você, não quero que nada de ruim aconteça Obrigada, senhor Lian Pode deixar que eu vou me cuidar Que coisa linda O que vocês acham de voltar ao trabalho, hein? Vamos Ah, Misuki na casa de outro homem Ah, mil desculpas, cuidadora Eu nunca deveria ter deixado ele fazer as roupas Ah, eu vou pedir pra trocar Eu adorei É sério isso? Que eu adorei É tão fofinho e confortável Muito melhor do que aqueles uniformes apertados, não acha? Ah, que bom que a senhorita gostou Isso aqui no papel são as regras da casa E também os horários do senhor Lerby Daqui a alguns minutos ele vai acordar Certifique que os remédios estão bem perto dele Às vezes ele acorda com muita dor Então quanto mais rápido ele tomar o remédio, melhor Certo, entendido Ah, esqueci de avisar Além de você, então aqui também possui outra funcionária Ela quer preparar as refeições do senhor Lerby Ou então, quando você vê ela, por favor, não se assuste Ah, certo Agora, se me der licença, eu preciso resolver uns assuntos Até mais tarde, senhor Noel Ai, ai, tá na hora de enfrentar a fera Ah, senhor, eu trouxe o seu remédio Senhor, eu vou entrar Senhor Levi, tá tudo bem? Você, deixa pra lá Eu preciso do meu remédio Agora Sim, claro Aqui está, senhor Ele deve estar sentindo muita dor Ele tá suando E o que pensa que tá fazendo? Eu só, eu só queria Eu não te dei a permissão pra me tocar Me desculpe, senhor Eu vou tomar banho Ah, o senhor precisa de alguma ajuda Por acaso você Quer me dar banho? Não, não é isso Eu só queria saber Apenas saia do meu quarto Ai, ótimo jeito de começar seu primeiro dia, Misuki Parabéns, Misuki Você realmente é uma cabeça de vento Ai, eu nunca fiquei tão envergonhada em toda a minha vida Ah, mas ele também não facilita nem um pouco com aquele temperamento Ele é tão... Problemas no paraíso, querida Ai! Quem é você? Eu sou a cozinheira May Ao seu dispor Pela sua expressão, você é a nova cuidadora do senhor Levi Como você sabe? O uniforme entregou E pelo jeito você tava surtando Não foi tão difícil adivinhar Ah, eu... bem... Não precisa ficar nervosa Você não é a primeira que surta por causa dele As cuidadoras sempre vinham desabafar comigo Por que você não tenta? Ai, eu não acho que seja certo E aí eu fui tentar ajudar ele E ele falou assim Eu não te dei permissão pra me tocar Ai, eu só tava querendo ajudar Afinal é meu trabalho, né? Sem contar que a cada uma fala minha São dez patadas dele Caramba, que manhã difícil, hein? Hum... Então vai desistir? Mas é claro que não Eu demorei muito pra conseguir esse emprego E não é um chefe arrogante que vai me fazer desistir Então você me acha arrogante, é? Senhor Levi! Eu não quis dizer isso Oupe suas palavras, criança Eu não tô interessado no que você diz É, eu acho que agora ele tá irritado Por que eu tô pensando nela? Logo, logo ela vai desistir e vai embora Assim como todas as outras Eu vim aqui me desculpar pelo que aconteceu antes Foi rude da minha parte Ah... Hum... Você só vai falar isso? O que eu mais poderia dizer? Ah, sei lá Quem sabe um pedido de desculpas Por ter sido grosseiro hoje cedo no seu quarto Por que eu pediria desculpas pra você? Era você que tava desesperada pra me agarrar Hum... Mas o que? Você queria até me dar banho Hum... O senhor tá fazendo isso só pra me deixar constrangida E eu não queria te agarrar Muito menos te dar banho Não era o que parecia Ele só pode tá de brincadeira Hum... Quer saber? Esquece Vamos recomeçar, tá bom? É começar? Hum... É... Vamos fingir que nada daquilo aconteceu Por mim tudo bem Ai, ótimo! O senhor fica sempre nesse escritório? Sim O senhor não sai, não? Não Hum... Acho que ele não quer conversar Vai ficar aí parada por quanto tempo? O quê? Tá me incomodando Eu não gosto de me sentir vigiado Mas... Mas eu preciso estar perto do senhor Caso precise de alguma coisa Então arruma algo pra fazer aí Só não fica aí parada Hum... Tá bom Eu posso pegar um livro? Fique à vontade Só não faça barulho Hum... Ele tem bastante livro de romance E por essa eu não esperava Será que ele leu todos? Ah, esse parece bom Mas o que ela pensa que tá fazendo? A partir dali Essa foi a nossa rotina Semanas se passaram E por mais que o senhor Ainda fosse um pouco grosseiro Ele parecia ter me aceitado Como sua cuidadora Um dos poucos momentos Que ele ficava mais leve Era quando íamos pro escritório Nós dois discordamos De muitas coisas Mas há algo que temos em comum O amor pelos livros Esses com certeza São os raros momentos Em que vejo o senhor Levi tão relaxado E ele até me indicou Um dos seus livros favoritos Estava tudo indo bem Mas tinha algo Que ainda me incomodava Senhor Noel Sim, senhorita Mitsuki Não é querendo ser enxerida Mas O senhor Levi Não tem amigos? É... Ai, desculpa Eu devo ter sido inelicada Eu... Não, não Tudo bem É que você me surpreendeu Com essa pergunta E é claro que ele tem amigos Só que o único que ele tem contato ainda Hoje em dia É um tal de senhor Yuri Yuri? Sim, sim Eles são tão próximos Que parecem até que são irmãos E por acaso Não tem como o senhor Yuri Vir visitá-lo? Ah, no momento É impossível acontecer isso É que o senhor Yuri Acaba trabalhando demais E viajando demais Entende? Ele é dono de agência de modelos Então eu não tenho escolha Se não usar o plano B Anda Desembucha logo Ah, o que? Você já tá aí exatos 40 segundos Me olhando E mexendo no seu vestido E isso significa Que você quer perguntar algo Ah, isso foi Um pouquinho assustador E essa era a intenção Então O que você quer perguntar? Então Será que você não gostaria De respirar um pouco de ar puro? Eu já respiro bastante ar puro No jardim Não tô falando do jardim Eu sei Minha resposta é não Senhor Levi Por favor Já faz um mês Que eu estou trabalhando aqui com o senhor E desde então o senhor só ficou trancado nessa casa E eu pretendo continuar Eu sei que é difícil encarar os olhares Por conta do acidente Mas o senhor não pode ficar aqui pra sempre Uma hora ou outra Você vai ter que encarar esses olhares É fácil pra você falar Não é você que tem que usar isso no lugar da sua perna Você tem razão Eu não sei qual é a sensação Mas eu sei muito bem Que ficar aqui trancado Não vai resolver A decisão é sua Eu estarei na sala Se você mudar de ideia É apenas uma caminhada Nada mais que isso Certo Como o senhor quiser Vamos Espera Algum problema Você poderia trocar de roupa É que eu não quero que saibam que eu estou sendo cuidado E também não quero que fiquem comentando Sem problemas Me espera aqui que eu não vou demorar muito Então Como você está se sentindo? É... É estranho Depois de tanto tempo Não se preocupe Esse sentimento é comum Esse parque não mudou nada É verdade Mas eu gosto É bem relaxante aqui Me fala mais sobre você Não tem nada de muito interessante Pra falar sobre mim Você me arrastou até aqui O mínimo que eu mereço é um entretenimento É, tem razão O que o senhor quer saber? Como você conheceu A sua tal de Hanna Você fala bastante dela Ah, ela é minha melhor amiga É até engraçado Nos conhecemos na escola O senhor já deve ter percebido Mas eu sou uma pessoa Bastante comunicativa Eu gosto de fazer as pessoas sorrirem Mas eu acho que isso incomodava Algumas pessoas Elas começaram a apontar defeitos em mim E coisas que eu amava no meu corpo Se tornaram inseguranças Das minhas sardas E eles começaram a criar apelidos maldosos E brincadeiras sem graça sobre elas Foi então que a Hanna apareceu Ela me defendeu dessas pessoas Ela até arrumou briga com algumas delas E desde então Nós duas não nos desgrudamos mais Que por acaso Aquelas coisas que diziam sobre você Ainda te afetam? É, se eu dissesse que não Eu estaria mentindo Eu... Misuki Oi, senhor Ian O que faz aqui? Só tô dando uma volta E você? O mesmo que o senhor Quem é ele? É seu amigo? Eu sou o chefe dela Ah, então o senhor é o famoso outro chefe? Outro chefe? Não, você não sabe A Durava Misuki trabalha no meu restaurante à noite Já faz um tempo Então saiba que eu sou o chefe favorito dela Senhor Ian Não fica brava Eu só não quero que ele roube a minha Misuki de mim Sua, Misuki? É o modo de falar Bom, eu tenho que ir Até a noite, Misuki Até... Senhor Levi? Até mais Senhor Levi O senhor me surpreendeu Por que fez isso? Eu não gosto de como aquele sujeito te olha O senhor Ian? Ah, não precisa se preocupar Ele só tava brincando Ele sempre faz isso Sempre? Olha, o senhor Ian é uma pessoa boa Ele me ajudou bastante quando eu precisei Vamos pra casa Eu acho que ficamos fora o bastante Então, o que o senhor achou do passeio? É... Não foi tão terrível assim Eu sabia que o senhor ia gostar Eu não disse que gostei Mas também não disse que odiou Você tá ficando muito atrevida Já deu meu horário Eu tô indo, senhor Levi Espera Ah, o senhor precisa de alguma coisa? Eu sei que não tem importância vindo de mim, mas As suas sardas te tornam mais charmosa e única Então não liga pro que aqueles idiotas diziam Eles não entendem nada de beleza Obrigada Eu quero dizer Eu tenho que ir Yuri, por que você tá me ligando? Isso é jeito de falar com seu amigo, é? Não fala nenhum Como você está, Yuri? Você chegou bem da viagem, Yuri? Hã? Desculpa Você tá bem? Eu tô ótimo A viagem foi cansativa Mas valeu a pena Que bom Enfim, por que tá me ligando? Você é bem direto, né? Bem Como a viagem de negócios foi um sucesso Eu resolvi dar uma festa pra comemorar Então Eu espero que você vá Não Eu sabia que você ia dizer isso Mas você não tem escolha Eu já falei com o Noel E ele disse que você não tem nada de importante marcado Você não vai escapar dessa vez A festa vai ser às nove e meia no sábado à noite E você pode levar alguém Você sabe que eu não Opa Eu tenho que ir Até sábado O quê? O que você não entendeu? Hum, senhor Levi Eu acho que esse tipo de festa Não é para pessoas como eu Você tem que estar comigo o tempo todo Isso inclui as festas Mas E se eu precisar de algo? E se for urgente E eu precisar dos meus remédios? Hum, bem Já tá decidido Você vai comigo Hum Ai, será que eu devo lembrá-lo que sábado é meu dia de folga? Hum Mas eu não tenho roupa pra ir a um lugar assim Não se preocupe Eu já previdenciei isso Bom, tudo bem Eu vou com o senhor Ótimo Hum, hum E até porque ele não aceitaria um não como resposta Ai, me desculpa, senhor Levi É que o vestido era complicado de colocar O senhor esperou muito? Não Senhor Levi Vamos O motorista já tá esperando Claro Ah, esse lugar é lindo Quanta gente bonita Fico até com vergonha Você não fez isso Ah, e aí Levi Há quanto tempo, meu grande amigo Eu fico tão feliz que você tenha vindo Eu meio que não tive escolha E quem é essa adorável senhorita? Ah, adorável? Ela é a minha acompanhante Prazer em te conhecer Eu me chamo Misuki O prazer é todo meu Venham Eu vou apresentar os convidados Com licença Mas será que você poderia me dar a honra de uma dança? Hum? Ah, bem Eu não sou muito boa dançando Não seja modesta, minha querida Aproveite Tá bom Isso é ciúmes, hein? O quê? Você tá com uma carranca olhando pra eles Logo vai ficar cheio de rugas Eu não sei do que você tá falando Levi Você pode até tentar me enganar Mas eu te conheço muito bem, cara Você gosta dessa mulher, não é? O quê? Tá ficando maluco? É claro que não Bom, então acho que você não se importaria De eu pedir pra ela ficar comigo essa noite Não se atreva Viu? Bom Se eu fosse você, eu falaria pra ela Antes que alguém faça isso primeiro Ai, moço Me desculpa por ter pisado no seu pé Está tudo bem, querida Tenho certeza? Tenho sim Então Mizuki Certo? Sim Será que você poderia me passar o seu número? Você tem um minuto? Ah, senhor Levi Aconteceu alguma coisa? Eu preciso conversar sós com você Por favor Ele pediu por favor? Tudo bem Vamos Desculpa Depois a gente conversa, tá? Tudo bem Que sorte, hein? Uau, esse lugar é tão calmo e bonito Sim Você já conhecia? Eu e o Yuri brincavamos aqui quando éramos crianças Era o nosso esconderijo secreto Que fofo O que foi? Nada É que A sua risada é minha calma Ela é tão doce de escutar Quando você coloca as mãos pra disfarçar e suas bochechas ficam vermelhas Toda vez que seu cabelo fica no rosto Senhor Levi Você é tão linda Tão perfeita que meu coração dói Toda vez que você vai embora Eu fico ansioso para que amanheça E você bata na minha porta e lá está Mais linda do que antes Senhor Levi Por que você tá falando essas coisas? Eu não mereço Não Sou eu que não te mereço Mas por favor Mesmo assim não se afaste Senhor Shhh Por favor Depois daquilo eu não sabia o que dizer Então ele apenas se afastou e me deixou ali Uma semana se passou Ai eu não consigo parar de pensar naquele beijo Caramba Misuki Se você continuar assim vai ser confundida com o tomate O que foi que aconteceu pra você ficar vermelha desse jeito? Ai Hanna Eu preciso te contar uma coisa Desembucha Lembra que eu falei que o senhor Levi meio que me convidou pra ir na festa do amigo dele? Sim Ele até te deu aquele vestido lindo Então Depois de um tempo ele pediu pra falar comigo a sós né? E? E ele meio que começou a se declarar pra mim O que? Como assim? E o que aconteceu? Meio que ele me beijou O que? O senhor te beijou? Hanna Fala baixo Desculpa Ele te beijou? É E aí O que você sentiu? Bom Eu 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 gostei Já fazia um tempo que meus sentimentos por ele começaram a crescer Mas eu escondi isso porque pensava que era só uma paixonite sabe? Ah meu Deus E depois? A gente não conversou mais sobre isso Fingimos que nada aconteceu Tá de brincadeira com a minha cara Você não fez nada Mas o que eu poderia fazer amiga? Alô? Ele tá esperando você dizer que gosta dele também Vê se acorda Misuki Ele deve ter achado que você não gostou e agora tá fingindo que nada aconteceu Ah Hanna Você tem razão Ai Por que que eu tenho que ser assim? O que que eu faço? Faço o que seu coração mandar Se você gosta dele Apenas diga Você tem razão Vou me declarar pra ele Amanhã É isso aí garota Eu vou indo Desculpa não poder ficar pra ajudar vocês a fechar o restaurante Ah tá tudo bem A gente dá conta Até amanhã Até Onde tá o senhor Leon? Eu tenho certeza que ele tá dormindo em algum canto Ele sempre faz isso Bom eu vou limpar a cozinha Quanto mais rápido eu terminar Mais rápido eu vou pra casa Ah 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 eu tinha esquecido do quão cansativo era fazer reuniões É senhor Levi Eu realmente fico muito feliz com que você esteja voltando à sua rotina Agradeço ao Yuri Ele é uma pessoa bem persistente Não é apenas o Yuri não é? O que? Ah senhor Levi Eu sou apenas velho não cego Eu já percebi há muito tempo isso O seu relacionamento com a Mitsuki É muito mais do que especial Ah Não consigo esconder nada de você Mas ultimamente parece que vocês estão muito afastados E o que tá acontecendo Levi? Acho que eu acabei assustando ela ao me declarar assim tão de repente Então só acabamos fingindo que nada aconteceu Ah então vocês precisam conversar Vocês já são adultos entende? Vocês não são mais adolescentes para se sentirem seguros É que na minha época Já entendi Já entendi Sabe O restaurante que a Mitsuki trabalha fica aqui perto O que você acha de dar uma carona para ela? Assim vocês finalmente podem conversar Esse é meu senhor Senhor Lee? Algum problema? Por que? Por que Mizuki? Eu não tô entendendo Por que você escolheu ele E não me escolheu O que? Eu sempre gostei de você Desde o momento que você começou a trabalhar aqui Mas você nunca percebeu Não importasse o que eu fizesse Você simplesmente Não Não olhava pra mim Senhor Lee Eu sinto muito Mas Aí aparece esse cara E você simplesmente diz que gosta dele Por que? Eu sou muito melhor que ele Aquele deficiente Não é digno de você Cala a boca Não se atreva a falar do senhor Levi dessa maneira Já chega Você acabou com a minha paciência Se afasta agora Eu vou te mostrar O que é um homem de verdade Você vai perceber Que eu sou muito melhor que ele Você nunca vai ser melhor que ele Você é simplesmente nojento Não encosta em mim Eu sabia que você não prestava Mas nunca imaginei que você seria capaz de fazer isso Você Seu desgraçado Solta a minha Misuke É melhor você não se mexer Ela não é E nunca será sua Que você nunca mais vai chegar perto dela Depois de um tempo A polícia apareceu e o levou O senhor Levi não deixou voltar pra casa Ele disse que não ia me deixar sozinha Depois do que aconteceu E pra ser sincera Eu também não queria ficar longe dele Nós iremos preparar o quarto pra vocês Obrigada Vamos Senhor Levi Senhor Levi Senhor Levi Eu fiquei com tanto medo De ele ter feito algo com você E se eu não tivesse chegado a tempo Ele teria Ei, tá tudo bem Eu tô aqui Eu tô bem Graças a você Eu te amo tanto Que eu não consigo suportar Ficar longe de você Eu sei que você deve estar confusa E não sente o mesmo mais Eu também te amo E disso eu não tenho dúvida Seu rabugento Bom, eu acho que o senhor Noel já deve ter preparado o quarto Eu deveria Ei Dorme comigo essa noite Eu não quero me afastar de você Levi Levi Eu Não se preocupe A gente só vai dormir Só se você Que? Não Eu tô brincando Tomatinho Eu não vejo graça nenhuma É Acho que ela não vai mais precisar do quarto de hóspede Ai, ai Esses jovens É que na minha época Já entendi Que na sua época Você montava dinossauro Olha o respeito comigo, hein E depois disso Eu e o Levi Começamos a namorar No outro dia Eu contei tudo o que aconteceu para a Hannah Incluindo o que houve com o senhor Leon A Hannah ficou tão brava Que quase foi para a delegacia bater nele Semanas se passaram E eu estava muito feliz Hanna finalmente realizou o sonho de ser modelo E adivinha? O chefe dela é o senhor Yuri Eles dois formaram uma ótima dupla Depois de um mês O Levi me pediu em casamento E eu obviamente aceitei, né? O casamento foi lindo Eu não sei quem chorou mais A Hannah ou o senhor Noel O senhor Yuri foi quem organizou o casamento Ele estava muito feliz Fim Ah, vocês estão tão bem Outros vídeos aqui do canal Beijo E aí E aí E aí E aí